Hoje eu quero te tocar, sentir seu coração Quero namorar, viver essa paixão Me dá um beijo, nesse amor somos apenas um Oh meu amor, me abraça amor, somos apenas um Eu sinto o cheiro do perfume solto pelo ar E aumenta o desejo de me apaixonar Vem me beijar meu bem, nosso desejo é ser apenas um Oh meu amor, me abraça amor, somos apenas um É você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz E o mundo será sempre, como se estivesse a voar no céu azul Ai então quando você sentir os lábios meus Verá que o seu caminho é de encontro ao meu E nesse beijo, nosso amor será apenas um Oh meu amor, me abraça amor, somos apenas um É, somos apenas um Você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz E o mundo será sempre, como se estivesse a voar no céu azul Ai então quando você sentir os lábios meus Verá que o seu caminho é de encontro ao meu E nesse beijo, nosso amor será apenas um Oh meu amor, me abraça amor, somos apenas um Oh meu amor, me abraça amor, somos apenas um